A Marinha do Brasil está com uma nova logomarca. O novo projeto gráfico foi escolhido a partir de enquete e representa um reposicionamento estratégico na comunicação da nossa força, aproximando-a ainda mais da sociedade. O ferro em design arrojado remete a segurança, tecnologia e força. Formas dinâmicas em formato de onda simbolizam as águas dos mares brasileiros. O círculo azul, rodeado por anéis em verde e amarelo, remete à bandeira nacional e à proteção das águas brasileiras. A tipografia utilizada remete à confiabilidade, à defesa e aos tradicionais indicativos navais. A nova logomarca é flexível e pode ser usada de várias formas, como por exemplo, com as letras azuis ou brancas, abaixo da logo ou na lateral. E também pode-se usar apenas o nome Marinha, ao invés de Marinha do Brasil. Você verá a nova logomarca nas nossas páginas da internet e intranet, Mídias sociais, em campanhas publicitárias, campanhas de programas estratégicos, materiais promocionais, como calendários, planes, camisetas, bonés, e impressos de pequenos e grandes formatos, como cartazes, outsourced, banners, entre outros. Mas e a coroa naval? Ela continua sendo o símbolo oficial da Marinha. Será utilizada em produtos institucionais, como por exemplo, em documentos administrativos, viaturas e embarcações, uniformes, estandarte da Marinha e itens de uso interno, como prismas de mesa, agendas, panóplias e púlpitos. Afinal, nosso símbolo tradicional continua a nos representar. Essa é a nossa Marinha do Brasil, trazendo uma nova logomarca com os valores de sempre. Quer saber ainda mais detalhes? Então acesse www.marinha.mil.br